Saia daqui, saia embora daqui, eu não quero mais ver sua cara, não quero mais Polícia Sueni, é isso que você é, polícia, você me sufoca Sueni Todos, todos, todos me sufocam, eu não quero mais ver sua cara Nem é de mais ninguém e muito prazer Isso, como é que podem querer fazer isso com o Aureliano? Botar ele pra fora assim, vai, vai, que nem o cachorro O Aureliano, o Aureliano me carregou no colo Ele que me ensinou que você é papai e mamãe Isso papai e mamãe, isso papai e mamãe Me dá ânsia de ir fora, Sueni, embrulha o meu estômago Você sabe quantos estômagos eu tenho? Só quando Deus, grandioso Deus, expulsou o homem do paraíso Arrancou todos os estômagos, queriquinha Vai por aí, feliz, sozinho pelo mundo, com um estômago só Vai embora, porra Vai, e vai de vez, Suelizinha, de vez Acabou, desculpe-te, não tenho mais casamento Eu não caso mais, Sueli, eu não caso mais Eu te detesto, Sueli, eu te detesto Você é meu medo, minha covardia, meu caminhão Você, você nem é uma mulher deslumbrante Eu queria uma mulher, eu queria uma mulher deslumbrante E você, o que tem para me dizer? Ai, o Aureliano, ai, vamos mandar ele embora Ui, que chato, Viváqua, ui, que chato Ui, que chato, mas o que se há de fazer, não é mesmo? Não é assim que você sempre termina? O que se há de fazer? Não é esse seu discurso? Seu ponto de venda? O seu carro-chefe? Ai, a vida é assim mesmo, Viváqua Fica aqui em frente Amanhã, eu ponho uma saia modê Você põe um cachecal E nós vamos passear por cima dos esforços Fonfon, Fonfon, Sueli Você foi buzinada Não, não e não Aureliano sai, sai também Aureliano é meu, é meu rival Eu custo na cara do fiago Custo na sobrancelha verde Fiago Tá um mandado dos Tolentino e Tolentino O Tolentino me viaja para o estrangeiro E me telefona para saber como vão as mulheres à praça E aí, meu querido, alguma novidade na praça? Que que é isso? Onde é que nós estamos? Eu sou cafetino agora Eu vou andar agora de turbante Com brinde, com boca pintada Eu sou madame pompadu E você? Não abra a boca para dizer Ai, porra! Como é que você pode me aceitar desse jeito? Como que você pode querer me ajudar desse jeito? Se teu pai Se teu pai perguntar pelo casamento e diz pra ele que eu virei estopa Imagina, papai O Vivacua O Vivacua desmaixou o casamento porque ele virou estopa Ele agora é estopa na oficina mecânica da esquina Estopou-se Outra é a minha noite feia Deixa eu te ajudar, meu irmão! Abra! Abra! Parou de bater na minha porta nova, porra! E a porta foi pintada a óleo Você? Você não é pintada a óleo Você só fica bonita aos sábados Essa mulher ainda vem comigo, santo Deus! Camisa Não é camisa sob medida que eu tenho que usar, sondizinha? Hein? Não é assim que se vence na vida, sob medida? Sob medida? Rasga a camisa! Rasga! Sofre! Contorce! Revolve! Ai, rasga! Ixi, você é camisa Tá! Tá, seu botão! Camisa cadela! Olé! 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 Ai! Não é possível você assim desarrumado de vaga Um homem que ganha oito mil reais por mês Eu tenho vergonha disso, Fleming Vergonha Faz quatro meses Quatro meses que eu só ganho ordenado Comissão? Comissão Comissão eu não ganho mais Quatro meses Com três mil reais os descontos Eu tenho vergonha, Fleming Vergonha De ganhar oito mil reais Dois mil reais Míssemos duzentos reais por nada Por nada Por nada, Vivá Que que é isso, Vivá É fazer propaganda, Vivá Que propaganda, pelo amor de Deus Propaganda para as pessoas serem aquilo que não pode ser? Ou então que não tem jeito de ser? Ou então que não tem jeito de ser? Ficar se roendo com os olhos amarelos de inveja Passar a vida vendo quantas televisão o vizinho tem e de quantas polegadas? Quatro meses Quatro meses que não me dá um filme para fazer Vou acabar virando a futebol na agência Marcando horas de estúdio Oito mil reais para ser lustroso Para ser alcoveteira do Tolentino Para fazer filmes de Sera Lemos Que deram o chão nas dedos Para ficar encostado na agência Porque eu sou amigo do Aureliano Do Aureliano O Aureliano não me dá filme para fazer? Porque ele tem medo Que ele põe ele para fora E o Fiago? O Fiago não me põe para fora porque ele tem medo Ele tem medo de mim Porque eu sou a foveteira do Tolentino Propaganda? Propaganda é isso Uma corrida desesperada De todo mundo Para vender cenários e humilhação E eu sou pago Para não tomar com esse medo Para jogar luxo nos olhos ricos Aplausos 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 Obrigado.